Olha aí meus amigos, vou mostrar para vocês aqui, olha, as panelas de ferro, olha aí que eu plantei dentro, como é que tá linda, olha o pneu que eu rescrei aí, esse eu nem cortei, só pintei e plantei dentro, olha aí, como é que ficou, olha esse daqui, só pintei ele, olha aí, tá caindo as flores aí, esse aqui eu já cortei ele, plantei há poucos dias, olha aí, bacana né, aqui é lá, olha aí, só peguei ele lá no lixo, fiz uma pintura aí, já ficou, bacana, vocês fazerem isso aí também, sem precisar cortar, às vezes as pessoas não tem como cortar, não tem a experiência de cortar ele, só pintar ele, planta dentro, fica bonito também, esse aqui eu já cortei ele, ele não foi bem cortado, mas eu vou fazer um vídeo essa semana, mostrando como é fácil cortar eles, virar, fazer bastante coisa aí, aqui é o jardim da porta da minha casa aqui, a gente tá usando o muro da rua aí, porque não tem espaço, não tem quintal aqui, o jardim mesmo vai ser lá na chácara, o ano que vem, se Deus quiser, nós queremos mudar para a chácara, aí vai ser o jardim lá, aí vai ser o jardim lá, tem as panelas de ferro antiga aí, ó, vem dele de pequenininha, aí, e aqui, ó, tá vendo, 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 tá vendo Tchau, tchau.